Salve Kla, beleza? Balrog aqui de novo e hoje nós vamos conversar sobre o que realmente determina se um animal vai dar diamante no The Hunter ou não. Tenho visto muitas pessoas confusas por causa disso, então resolvi fazer este vídeo. Vem comigo! E se você gosta de The Hunter, já joga o dedão no like, se inscreva no canal e atira no sininho, assim você não perde mais nenhum conteúdo nosso e ajuda muito no crescimento do canal. Galera, eu vou tentar ser o mais direto, claro e objetivo neste vídeo, para não ficar nenhum tipo de dúvida, mas obviamente caso você tenha uma, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo todo mundo. Tem 4 tópicos que eu gostaria de conversar com vocês. Verificações de abate, troféu, peso e dificuldade. O primeiro, a verificação de abate, que é a responsabilidade do caçador, nós temos 4 itens. Munição compatível com a classe do animal, 2 tiros ou menos atingidos no animal, órgão de troféu intacto e atingir pelo menos um dos órgãos vitais. Os próprios itens se explicam, mas caso alguém tenha dúvida nisso, me pergunta nos comentários. O troféu é o mais importante deles. Gente, é muito simples. O jogo consulta o troféu do animal, para dar a medalha equivalente conforme a imagem. Se ele consultasse outra coisa, teria outra informação ou mais coisas nessa imagem. Ou seja, o que determina se o animal vai dar diamante ou não, é somente o troféu. Ah, mas Barog, o peso, a dificuldade... Calma que eu vou chegar lá. O peso e a dificuldade são medidas auxiliares para a gente saber se o animal é grande ou não, dentro da categoria dele. Deixa eu explicar isso com mais detalhe. Vamos começar pelo peso. O alce, por exemplo, a categoria de peso máximo dele é de 545 a 620 quilos. E quando que a gente tem acesso a essa informação? Quando a gente avista o animal ou quando a gente vê um rastro dele. Essa informação não garante dificuldade máxima, não garante troféu mínimo para diamante. Só vamos saber o peso exato do animal quando recolhermos ele. E, galera, atenção no que eu vou falar agora. Por mais que o peso do animal está interligado ao troféu, o que o jogo consulta para calcular a medalha é o troféu e não o peso, conforme a imagem que vimos agora há pouco. Logo, o peso é somente uma medida para nos auxiliar em prever se o animal é grande ou não. Dificuldade. Cada espécie tem sua dificuldade máxima, podendo ser 3, 5 ou 9. E ela não garante diamante. O alce, por exemplo, tem dificuldade máxima 5. E caso você abata um alce nessa dificuldade e der medalha ouro, tem duas coisas que você pode consultar o porquê que não deu diamante. Cheque as verificações de abate, pois se algo não passou, o jogo te penaliza na medalha. Se a verificação está ok, verifica se o troféu desse animal abatido é o mínimo para dar diamante e nem na imagem que vimos agora há pouco. Outro fator que prova que dificuldade não garante Dima são os casos de dificuldade 2, 4 ou 8 dar diamante. Eu mesmo tenho um Ibex espanhol dificuldade 4 que deu diamante, pois ele tinha, adivinha o que? Troféu. Para deixar claro aqui, esses casos são minorias. A chance disso acontecer, tirando algumas espécies como o Oryx, por exemplo, é muito baixa. Mas se pensar bem, vamos acabar abatendo o animal de qualquer jeito, não é? Para ver se aparece um maior na próxima vez. Outra coisa, gente, abate rápido e abate em sequência não influencia mais para a medalha do animal desde dia 18 de fevereiro do ano passado. Vira e mexe, eu vejo gente nos grupos que ainda não sabe disso. Falar faltou peso não é correto, pois conforme eu expliquei, o peso não determina a medalha. O correto é faltou troféu ou o cara vacilou na verificação de abate. Simples assim. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo ajude quem ainda está na dúvida sobre esse assunto. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Tchau! 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 Tchau!